Música Meu nome é Hugo Flores, eu sou consul-geral do Peru. Eu já tenho no cargo um ano e meio, mais ou menos, um pouquinho mais. Mas eu já conhecia o Brasil, porque eu trabalhei cinco anos em nossa embaixada lá em Brasília. Então é um país que me é familiar, que eu gosto muito. E agora é uma nova posição que é basicamente o atendimento para os cidadãos peruanos que moram nesta jurisdição, que são vários estados, não somente a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e outros estados mais aqui no Brasil. Eu sou de Lima, a capital do Peru, e já estou trabalhando no Ministério das Relações Exteriores por mais de 25 anos. Eu já trabalhei em muitas áreas, e a verdade é que a área consular, que é essa que estou fazendo agora, foi uma área na qual eu me iniciei profissionalmente, em um consulado pequeno lá na Venezuela, 25 anos atrás. E agora estou voltando nessa função que eu gosto muito. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, tem muitos problemas, todo mundo conhece a situação da cidade, mas nós estamos torcendo pela mudança, e eu acho que já a mudança começou, até quem vem para o Rio vai sentir um optimismo nas ruas, vai haver muitas pessoas, muitos turistas, e muitos peruanos latino-americanos também que estão visitando o Rio de Janeiro, sobretudo agora que é a temporada alta. A comunidade peruana é uma comunidade composta por dois grupos. O grupo antigo, que são os peruanos que chegaram aqui já há muitos anos, especialmente para se formar em profissões, para estudar nas universidades, tem muitos médicos, muitos engenheiros, então eles já são assim como os pioneiros da imigração peruana aqui no Rio. Mas agora estamos experimentando também a chegada de jovens peruanos, que estão querendo experimentar o Brasil, e que gostam muito do país, e ficam. E um número muito grande também é dos peruanos que estão vindo para o Brasil pelo tema gastronômico. Agora estamos vivendo aqui nesta cidade um pequeno boom gastronômico peruano, então muitos empresários estão iniciando negócios desse tipo, e estão trazendo cozinheiros, atendentes, administradores do Peru que têm experiência com a gastronomia peruana em outros países. Felizmente, o brasileiro já conhece da gastronomia peruana, muitos deles já viajaram no Peru, ou em outras cidades no mundo onde tem gastronomia peruana, grandes restaurantes peruanos. E também ajuda muito as notícias que chegam aqui, dos sucessos, dos éxitos da gastronomia peruana, como todo mundo sabe, Peru, Lima, Cusco, tem em particular vários dos melhores restaurantes no mundo, não estamos falando só da América Latina, no mundo. E toda essa boa publicidade acrescenta o interesse dos brasileiros por experimentar nossa comida. E agora aqui no Rio, estamos falando de restaurantes muito bons, no sentido que estão em lugares bons da cidade, muito bem instalados, mas também temos a cocina de autor, que nós chamamos os cozinheiros peruanos, que estão fazendo seus próprios pequenos negócios em bairros mais populares, e que estão fazendo uma labor de difusão que para a gente é muito importante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí